As empresas que operam no sistema de transporte coletivo aqui em Terezina, elas podem ajudar os passageiros que esqueceram ou perderam algum tipo de objeto ou documento dentro dos ônibus. É isso mesmo. O nosso repórter Rony Oliveira está ao vivo e tem informações pra gente. É prestação de serviço. Rony, como é que tudo isso funciona? Oi, Tracy. Bom dia mais uma vez. Exatamente. Não precisa de desespero. Quando acontecer essa situação de, porventura, acabar perdendo algum documento, algum objeto, é possível recuperar, sim, quando isso acontece dentro de algum ônibus aqui em Terezina. Vamos entender um pouquinho sobre como é que funciona esse processo. Vamos conversar agora com o Vinícius Rufino, que é coordenador técnico do CETUT e vai trazer esses detalhes pra gente. Bom dia. A gente quer entender um pouquinho como é que funciona isso. As pessoas perdem. O que elas devem fazer pra poder conferir se de fato foi esquecido dentro daquele veículo? Pronto. Eventualmente acontece de fato de usuários do sistema de transporte coletivo perderam objetos dentro dos ônibus. Não é uma situação rara. Acontece eventualmente. Como funciona o procedimento? Caso o objeto seja encontrado pela equipe que opera o ônibus de uma determinada linha, esse objeto fica guardado, armazenado no terminal da linha que esse ônibus opera durante o dia que ele está operando, na parada final onde esse ônibus opera. E posteriormente esse objeto ele vai pra garagem da empresa que opera essa linha, né? E fica armazenado na garagem. Então a orientação que a gente passa é que a pessoa que porventura tem dado falta de algum objeto e acha que perdeu dentro do ônibus, fazer essa procura, pra fazer essa procura, entrar em contato com a nossa central do CETUT, né? Através do número 0800 086 1010 e a gente passa a orientação, a gente identifica através das informações que a pessoa passar qual a linha e qual a empresa, a operadora que a pessoa porventura perdeu o objeto e passa o contato e dá as orientações pra que a pessoa possa entrar em contato com a operadora e fazer essa busca se realmente esse objeto está armazenado lá. Bom, então pra também comprovar se aquele objeto de fato é seu, precisa chegar lá mostrando alguma identificação, né? Comprovando que de fato aquele objeto é da pessoa. Exatamente. Dependendo principalmente do tipo de objeto, se for um documento, se for alguma coisa um pouco mais sensível, vamos dizer assim, é necessário que a pessoa leve alguma identificação, né? Ou faça algum boletim de ocorrência. É recomendável, inclusive, que se faça boletim de ocorrência, dando falta de qualquer objeto, especialmente se for documento, até pra poder a pessoa fazer a tomada de uma segunda via e etc, né? Bom, e no caso de, por exemplo, pessoas que andam nos ônibus durante a noite e essa situação acaba acontecendo durante a noite, elas devem aguardar até o dia seguinte pra entrar em contato? Qual o funcionamento? Como é que funciona? É, o procedimento é o mesmo, né? A questão do horário em que a pessoa perdeu, naturalmente se for um horário mais avançado, a tendência é que ela tenha um pouco mais de dificuldade, até por questões de expediente, questão de horários de atendimento. E o recomendável de fato é que busque no dia seguinte, né? A orientação seria essa, de fato. E existe um horário de funcionamento, até as 5 da tarde, até as 6? Como é que funciona? O horário, o horário da central pra entrar em contato é o horário normal de atendimento do CETUT, né? Das 8 às 17 horas. Então, dentro dessa faixa horária, a pessoa pode estar entrando em contato com o 0800 do CETUT, né? 0800 086 1010, só pra frisar mais uma vez, né? E a gente passa, a nossa equipe passará as orientações necessárias pra pessoa poder fazer essa busca no local correto onde tá esse objeto. Fernando, muito obrigado por receber a nossa equipe. Três... Opa, vamos... Só uma coisa que é importante a gente frisar, é que nem tudo que se perde é encontrado pelas equipes, né? É só pra gente deixar claro isso, que nem todos os objetos que são perdidos nos ônibus são localizados, né? E aqui a operadora também não tem como se responsabilizar por objetos perdidos, né? A gente faz a busca, o pessoal faz aquela triagem, faz pra localizar e ver se encontra alguma coisa, mas nem tudo que se perde, de fato, é encontrado. Então, é isso, Três, você fica essa informação também importante de que não é responsabilidade das operadoras, nem do CETUT, de estar recolhendo esse material, então, ou seja, de estar fiscalizando esse material, então nem tudo acaba sendo encontrado, mas aquilo que é encontrado é levado pra central, as pessoas podem entrar em contato e ir lá, claro, portando algum documento de identificação, pra poder conseguir recuperar o seu objeto, seu documento, aquilo que você acabou perdendo, esquecendo dentro de algum veículo aqui de Teresina, desses ônibus do CETUT. Então, é isso, Três, por enquanto são essas informações, é bom ficar atento sempre, entrar em contato e aí sim poder recuperar o seu material. Três. É verdade, viu, Rony, o melhor de tudo é que quem tá assistindo o Piauí no ar, já tá sabendo dessa informação, porventura, perdeu alguma coisa, já sabe o que fazer. Obrigada, viu, Rony, você é sempre bem-vindo aqui no nosso Piauí no ar e eu te espero com mais informações, que eu sei que você tem mais missão pela frente. Tá aí, prestação de serviço, utilidade pública pra você.